Olá, boa tarde. Meu nome é Luilton Agostinho, eu sou pesquisador da NHL University of Applied Sciences na Holanda. Nós trabalhamos em uma parceria já há alguns anos com o INCT. A nossa linha principal de pesquisa lá na Holanda são sistemas físicos de tratamento de água e esgoto com uma linha bem específica de sistemas ultrassônicos. E nós vamos agora apresentar para vocês um produto desenvolvido junto com o INCT, que é o nosso sensor ultrassônico para determinação de densidade de luz. A ideia do sensor, basicamente, é utilizar um pico ultrassônico para determinar a densidade de sólidos em reatores oásis. Por que a gente escolheu um sensor ultrassônico? Porque, devido à concentração alta de material particular nesses reatores, um sensor ótico e um nível alto de cor, ele seria inviável. Então, a primeira ideia foi usar um sensor de um emissor único, de um transdutor único, porque também simplifica a operação e também diminui o custo. Esse sensor, basicamente, essa parte mais escura, que a gente está vendo aqui do submerso nessa campânula, que a gente fez para simular o reator, ele vai emitir um sinal sonoro que vai refletir no obstáculo que é essa parte final aqui da campânula. A campana tem essas aberturas porque ela vai detectar a densidade do lodo nessa faixa onde ela está submersa. A ideia é que, pelo estudo do sinal, toda vez que a densidade aumenta, a atenuação do sinal diminui, ou seja, a amplitude diminui. E fazendo uma correlação entre essa amplitude e a densidade de partículas, a gente pode dar uma resposta, que aqui está representada por essa barra amarela e azul, a gente pode dar uma resposta que o operador vai ver em tempo real qual é a densidade de lodo naquela posição onde o sensor está instalado. A ideia é que ele fique instalado em uma posição fixa. Nessa posição, a gente sugere que seja a entrada do separador trifásico, porque ali na entrada do separador trifásico, depois de vários estudos, a gente detectou que essa densidade vai ficar em torno, ideal, em torno de 0,5%. Via análise do sinal, você vai ver qual é a densidade lançada pelo sensor e você monitorando ela até abaixo de 0,5%, o reator está funcionando em estado normal. Quando ela começar a aumentar de 0,5%, é um indicativo de descarte. Então, basicamente, você pode utilizar como indicador de descarte, mas pode também ser utilizado como monitoramento da função do teu reator. Por exemplo, se depois de descarte, essa densidade está subindo muito rápido, então, essa tua carga inicial está muito alta. Se ela está demorando muito a estabilizar no 0,5%, você tem uma carga muito baixa. Você pode também monitorar essa recuperação depois do descarte do teu reator. Então, as interfaces que a gente colocou, a primeira interface, é uma interface analógica, como você está vendo, que é simplesmente uma barra. A barra amarela, ela indica a densidade, a barra azul indica o pico de reflexão, que pode ser utilizado para te dar uma ideia da posição da manta. Mas ela pode ser feita de outra maneira. A gente pode fazer uma modificação muito fácil e jogar um sinal Wi-Fi, por exemplo, que você pode monitorar de uma interface OIS, de uma interface de iPhone, de uma interface Android, diretamente no teu celular, ou no iPad, ou no tablet. Ou, simplesmente, um visor com valor fixo que o operador pode observar cada vez que ele passar próximo do reator.